O espaço recreativo da pediatria do Hospital Central Dr. Ares de Menezes será reabilitado nos próximos dias, anunciou o ministro da Educação, Cultura e Ciência, Olinto Daio, a quando da sua visita ao referido espaço. Foi com a música que as crianças internadas nas pediatrias do Hospital Central Dr. Ares de Menezes receberam o ministro da Educação, Cultura e Ciências. Nesta visita que se enquadra no âmbito da realização das atividades do governo, em alusão ao dia 1º de junho, o titular da parte da Educação levou um pouco de conforto para as crianças internadas nestas pediatrias, através deste gesto simbólico de entrega de brinquedos para aqueles que irão comemorar a festa das crianças longe do aconchego do lar. Tradicionalmente, na época do 1º de junho, nós visitámos sempre a pediatria, porque, como nós sabemos, aqui em Santo Meio Príncipe, de 1º de junho, para as crianças é uma festa muito importante. Todas as crianças estão empenhadas, há uma dinâmica nacional das crianças a se movimentarem, a se prepararem, mesmo psicologicamente, estão a sonhar com esse dia. E as crianças estão aqui hospitalizadas, também estão a contar com esse dia, mas, infelizmente, não podem participar. E, certamente, é uma tristeza para elas. E a nossa presença aqui é para dar um conforto. Nós sabemos que isso não é nada, mas é um gesto para elas perceberem que não estão sozinhas. E estamos a pensar nelas e também podem receber um presente. Durante a visita às pediatrias 1 e 2, que agora se encontram num único edifício, o ministro da Ciência também visitou o espaço de recriação desses meninos. Tendo em conta as condições aí existentes, ficou decidido a sua reabilitação com o apoio do Ministério da Saúde e da Unicef. O espaço será também aperteixado com materiais lúdicos e didáticos, equipamentos audiovisuais e contará com uma educadora da pré-escolar. O mais importante também é que nós pensamos que aqui é um espaço aqui na pediatria para que as crianças, normalmente as crianças ficam aqui 15 dias, a criança tem um mês ou mais, enquanto estão cá, possam acompanhar o que está a acontecer no âmbito do currículo da pré-escolar. Nós sabemos a filosofia do governo é até 2018 que o sistema do ensino pré-escolar seja obrigatório e seja universal, portanto, que todas as crianças têm direito de frequentar o ensino pré-escolar como condição sine qua non para entrar na primeira classe, porque o currículo da primeira classe exige que as crianças tenham certas habilidades, certas competências, certas atitudes. Recebemos sempre com bom grado porque vem-nos trazer, vem-nos dar alento não só à instituição como para as mães que estão aqui assim e mesmo para as crianças, como vocês notaram, as crianças ficaram bastante satisfeitas em receber os brinquedos. E principalmente quando o Sr. Ministro vem aqui e faz o engajamento, que é para reabilitar a parte que nós temos que cuidar das crianças que ficam cá há mais tempo, em que o Sr. Ministro nos prometeu reabilitar aquele espaço e equipar aquele espaço, nós achamos que isso é uma maravilha e esperemos que um número maior de ministros possam nos visitar e possam nos trazer alguma coisa sempre. Acompanhar o Ministro da Educação, Cultura e Ciências, nesta visita, a Educadora do Ensino Básico, Inspetora-Geral da Educação e a Diretora da Administração Escolar. Estão neste momento internadas nestas pediatrias 58 crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 12 anos.